Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A Comissão Especial da Reforma da Previdência realiza audiência pública na Câmara dos Deputados. Mais cedo, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, foi ouvido pelos parlamentares. Padilha disse que a proposta de emenda à Constituição, que reforma a Previdência Social, deve ser aprovada pelo Congresso Nacional ainda neste semestre. Nós queremos fazer com que ela seja bastante debatida, mas nós queremos ter ela em maio sendo submetida ao voto. Nós queremos ver se conseguimos aprovar no primeiro semestre na Câmara e no Senado. E terminou há pouco a reunião entre governo e integrantes do Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social aqui em Brasília. Nós vamos voltar a conversar com o repórter Ney Pereira, que está no local do encontro. Olá, Ney, boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Hoje, dois grupos apresentaram seis propostas nas áreas de desburocratização e modernização do Estado e produtividade e competitividade. Ontem foram definidas nove propostas nos grupos de ambiente de negócios, agronegócios e educação básica. Quem dá mais detalhes sobre as propostas aprovadas aqui é a secretária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Patrícia Aldi. Secretária, para que essas propostas sejam colocadas em práticas, dependem de que tipo de iniciativa? Projetos de lei, decretos? Algumas delas, na verdade, dizem respeito a projetos de lei, sejam PECs, decretos ou próprios projetos de lei que serão levados ao Congresso. O mais importante para que elas possam ser implementadas é que o governo possa conhecê-las, comentá-las, debatê-las com o corpo de conselheiros para que elas possam realmente se transformar e influenciar em políticas públicas. E foi isso que nós fizemos nesses dois dias de trabalho. Nós, há 15 dias atrás, o corpo de conselheiros escolheu 25 recomendações e nós trouxemos o governo para comentar essas recomendações a partir do entendimento da possibilidade de implementá-las e da viabilidade de implementá-las. Então, estiveram aqui inúmeras autoridades, mais de 20 secretários de Estado, o próprio ministro Osmar Terra, o ministro Eliseu Padilha, comentando essas recomendações para que elas realmente possam se transformar em políticas públicas. A partir desses comentários que foram feitos, nesses dois dias valiosos de discussões, foram escolhidas 15 recomendações que serão oficialmente encaminhadas ao presidente da República no dia 7 de março, que é a reunião plenária do Conselhão. Agora, secretária, as propostas dos conselheiros estão alinhadas com a política do governo federal? Sim, a maior parte delas, algumas são bastante inovadoras, a maior parte delas no entendimento de que o governo precisa fazer reformas importantes para garantir o desenvolvimento econômico e social do país e muitas delas dizem respeito a alterações tributárias, alterações trabalhistas, simplificações tributárias e a possibilidade de facilitar a vida do cidadão perante o Estado. Ok, secretária, obrigado. Eu volto com você, Roberto. Tá certo, Ney. Obrigado pela participação. E produtores do Nordeste que estão sofrendo há quase seis anos com a seca vão ser beneficiados com a venda de parte dos estoques de milho da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A um preço acessível, o milho vai auxiliar cerca de 45 mil famílias da região. O socorro para criadores e agroindústrias de pequeno porte que sofrem com a seca prolongada em várias regiões do país veio nesta cerimônia no Palácio do Planalto a liberação de milho dos estoques do governo para a venda. Nós autorizamos 140 mil toneladas de milho para o Nordeste. Eu quero, neste ato, autorizar mais 60 mil toneladas, portanto, perfazendo 200 mil toneladas de milho para o Nordeste. O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Marcelo Bezerra, informou que a venda do produto será feita por meio do programa de vendas em Balcão. A liberação de milho dos estoques públicos anunciada hoje novamente garantirá alívio a milhares de famílias de pequenos agricultores nordestinos. A expectativa do governo é beneficiar cerca de 45 mil pequenos produtores de aves, suínos, bovinos, caprinos, bubalinos, além de agroindústrias de pequeno porte, e assim garantir o abastecimento para a alimentação do rebanho dos pequenos produtores da região nordeste, principalmente. Muito importante para a agricultura familiar, muito importante para a comercialização de alimentos no âmbito dos estados nordestinos e muito importante na geração de renda e de emprego no momento também em que nós estamos vivendo. A previsão do embarque do milho do Centro-Oeste para o Nordeste é para o início de março e o ministro Blairo Maggi garantiu que o preço do milho será acessível. Ele será comercializado pela Conab em torno de R$ 30,00, R$ 33,00, dependendo da praça que ele vai chegar. Então, é um preço competitivo onde os criadores do nordeste poderão, pela falta de água, que tem que ter um pouco mais de alimento para os seus animais. Para o presidente Michel Temer, a situação do Nordeste exige medidas prioritárias. Nosso objetivo é chegar a quem mais precisa e sem muita burocracia. Agora uma notícia que vai fazer diferença para o bolso do brasileiro. A ligação de telefone fixo para celular vai ficar mais barata. Os detalhes quem traz para a gente é a repórter Luana Karen. Olá, Luana. Olá, Roberto. A ligação vai ficar mais barata por conta da redução da tarifa de interconexão, que é o valor que uma empresa cobra da outra pelo uso da rede. Os valores das chamadas locais vão ser reduzidos entre 16% e 19%. Já nas ligações interurbanas, a queda no valor do preço será entre 7% e 12%. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, até 2019 vão ser anunciadas novas reduções no valor da tarifa de interconexão. Mas apesar de diminuir o valor dessa tarifa de interconexão, as empresas devem aumentar a qualidade do serviço oferecido, a rede de dados, ampliar a rede de dados também fornecida ao consumidor para poder prestar um serviço melhor aí a quem usa a rede de dados. Roberto. Muito bom, Luana. Obrigado por essas informações. Nós vamos ficando por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto